Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir pra você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Obrigada pela presença Ele que me mudou Olha lá Tá me chamando Eu vou te levar Onde cana, alçaria Onde a lua nos espinha Onde o olhar de menina Com o cheiro do mar Revolvido na colina Nossa cama é a cama Pra parceira, amor, menina Onde a lua nos espinha Onde a lua nos espinha Só tem amor E a dor de mar Quando for de noite Nós assiste o nosso amor Com o cheiro do mar E a dor de mar Eu sou seu coletor Sou o caboclo No sertão Eu só tenho amor No coração A oferecer A natureza É minha mudança Que deve viver Deus é eu e você Quando você diz Uma patarada Eu sou seu coletor Vem só um amigo Pra nos acordar No meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava na pesada E você chegou Sou o caboclo do sertão Só tem amor Só tem amor No coração Ao crescer A natureza É minha casa Que deve viver Tudo é eu e você A natureza É minha casa Que deve viver Tudo é eu e você Cadê o gritinho? Gente, tá a coisa Marluída do mundo Lá aqui em cima Vocês Tanta gente querida Nessa noite tão especial Obrigada de mil As produções Pelo registro E daqui a pouquinho Vai ter muita gente Boa aqui, viu? É